Olha pra você, meu amor, e veja como ele está lindo Olha pra aquele balão que ficou, e como no céu está sonindo Olha pra você, meu amor, e veja como ele está lindo Olha pra aquele balão que ficou, e como no céu está sonindo E foi uma noite igual a... E eu tossir a terra na casa, a mulher é uma fila Vem a ver, casa do que? Porque eu quero ver, eu quero ficar a voar Tá muito bom, né, eu vou lá Olha se fica muito bom, só fica bom demais A gente pega todo dentro, se faz pra tu mamar Olha se fica muito bom, só fica bom demais Eu vou me beber, me apoiar nesse amor Eu vou desfrutar, me lançar nesse amor